Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem gente, vamos trazer aqui notícias atualizadíssimas e fresquinhas aí do jornalista e apresentador da Rede Globo, televisão, jornal hoje, Doni Denuncio, que pediu demissão é isso mesmo, ele pediu demissão após quebrar um código de ética, ok? e ele também resolveu falar tudo sobre esse acontecido, então vem com o Hot, deixa o seu like já, não se esquece e se é novo, se inscreve, vai, as notícias mais quentes são as que colocamos aqui no canal Informações que tivemos é que o jornalista gravou um vídeo para um banco e isso contrariaria a norma interna da Rede Globo e ele acabou pedindo demissão da emissora de acordo com informações divulgadas pelo site Notícias da TV nesta quinta-feira e de acordo com a mesma publicação, ele decidiu apresentar uma carta de demissão e nessa mesma reconheceu que violou o código de ética e conduta dos jornalistas da Rede Globo isso por conta de participar de um vídeo institucional do Banco Bradesco Doni Denuncio admitiu também que chegou a negociar valores do contrato essa fonte aqui pessoal é da revista Veja, ok? e de acordo com essa mesma fonte, a emissora disse que não autoriza jornalistas a fazer publicidade e neste vídeo, o jornalista usa o termo Nossos Clientes ele foi repreendido, mas acabou seguindo seu posto até então uma carta de demissão acabou sendo enviada ao diretor-geral de jornalismo da Rede Globo isso veio depois que o site acabou veiculando detalhes das conversas entre o Bradesco e a empresa ligada a Doni Denuncio, Prime Talk e o valor que teria sido negociado nesse contrato geraria aproximadamente 60 milhões de reais em 3 anos eu particularmente se estivesse ganhando esse valor todo aí, 60 milhões eu acho que não estava nem apresentando o jornal da Globo, mas enfim, brincadeiras da parte vamos seguir aqui procurei vasculhar o histórico de 2 anos de e-mails enviados por mim enquanto cumpria função na empresa de fato, na esmagadora maioria das vezes, eu não tratava de valores com contratantes mas em algumas circunstâncias pontuais, a das quais eu sinceramente não me recordava há sim menção a cifras e projetos entendo com os olhos de hoje que o escopo dos serviços prestados ultrapassa os limites do que a Globo espera de seus jornalistas e lamento que, mesmo sem dolo, não tenha percebido isso antes foi o que disse aí, Doni Denuncio o mesmo estreou na bancada da Rede Globo em 1º de agosto de 2017 após o Eduardo Costa sair da Rede Globo são aqui as informações preliminares aí ele acabou falando tudo e vocês comentem aqui o que vocês acharem vai fazer falta?